Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre O Livro dos Negócios, que é esse livro aqui. Ele é da mesma coleção que O Livro da Economia. Inclusive a gente já tem uma resenha no canal falando sobre O Livro da Economia. É importante ressaltar que essa coleção, que os dois livros fazem parte, que se chama As Grandes Ideias de Todos os Tempos, elas têm diversos livros, não apenas O Livro da Economia e não apenas O Livro dos Negócios. Então eles vão ter O Livro da Psicologia, O Livro do Direito, O Livro da Filosofia e claro, como o próprio nome indica, por exemplo, O Livro da Filosofia vai ser um resumo das principais ideias, vai ser um livro introdutório à filosofia. O Livro da Economia vai ser um livro introdutório às ciências econômicas. Então o próprio nome já indica. É importante a gente lembrar que esses livros são introdutórios, eles são feitos para iniciantes. Então você não vai ler O Livro dos Negócios e sair como um especialista em negócios. Você não vai ler O Livro da Economia e se tornar o especialista em ciências econômicas, mas como livros introdutórios eles são bem interessantes e eu acho que eles servem muito bem. Uma diferença que eu percebi entre O Livro da Economia e O Livro dos Negócios é que O Livro da Economia segue uma ordem quase que cronológica. Então, embora não se arrisca, ele vai ter, por exemplo, no início pensadores pré-Adam Smith. Então ele vai falar um pouquinho sobre São Tomás de Aquino, ele vai falar um pouquinho sobre os fisiocratas, como por exemplo, Turgô, e depois ele vai falar sobre Adam Smith, depois de Adam Smith ele vai falar sobre David Ricardo, Cé, e por aí vai, até chegar nos pensadores contemporâneos, como por exemplo, Paul Krugman. Então O Livro da Economia, ele segue essa ordem cronológica. O quanto O Livro dos Negócios, ele não segue muito bem essa ordem cronológica. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter pensadores novos logo nas primeiras páginas, pensadores contemporâneos logo nas primeiras páginas, mas você também vai ter pensadores um pouco mais antigos. Assim como nas últimas páginas, você vai ter alguns pensadores um pouco mais antigos, como também pensadores contemporâneos. Então eles não seguem essa ordem cronológica que o Livro da Economia segue. Porém, é importante a gente ressaltar que essa é uma diferença no estilo, mas que os dois livros têm bastante semelhanças, como por exemplo, a Didática é muito boa. Ambos os livros, e o Livro dos Negócios também tem isso, eles possuem esses esqueminhas assim, que são como se fossem uns mapas mentais. Eu vou deixar aqui na tela uma imagem disso, e é bem importante esses mapas mentais. Então, por exemplo, eles têm diversos capítulos, então cada capítulo vai falar de um tema. Aí o que vai ser falado, os principais pontos dessa ideia, eles vão ser resumidos nesse mapinha mental. Esse mapa mental é muito útil, e ele serve tanto para você fixar os principais pontos, após você ler o capítulo, como às vezes você já leu esse livro. Então vamos supor que eu li o Livro dos Negócios, aí passou uns meses e eu quero relembrar um conceito. Eu posso pular direto para o início do capítulo, e vai ter aquele mapa mental para me ajudar a lembrar do que eu li anteriormente. É importante observar que eu não estou recomendando que você leia o mapa mental no lugar do capítulo. Você tem que ler o capítulo, ler a parte teórica um pouco mais profundamente, e aí o mapa mental você lê depois, ou utilizar como um auxílio. Essa que é a minha recomendação. O Livro dos Negócios tem bastante ligação com a administração de empresas. Eu percebi isso porque eu curso, eu sou graduando em administração de empresas, me formo muito em breve, e muitas das ideias que eu aprendi na minha faculdade, como por exemplo análise SWOT, um pouquinho sobre toyotismo, sobre fordismo, essas coisas que eu aprendi na minha graduação de administração de empresas. Eu vi presente nesse livro aqui, explicado de uma forma muito correta e didática. Então eu gostei muito da... eu percebi nessa ligação, então é bem interessante. E também é importante observar que eles não ficam presos apenas em pensadores importantes para os negócios. Eles vão, por exemplo, fazer muitas ligações com as ciências econômicas, por exemplo. Então ele vai ter partes que ele vai citar o Adam Smith, que ele vai citar o David Ricardo, e outros economistas relativamente famosos. Mas quais que são as ideias que são abordadas pelo Livro dos Negócios? Seria muito difícil falar todas aqui, porque o livro é muito longo, mas então eu vou citar apenas algumas que eu gosto bastante. Então ele vai falar, por exemplo, sobre a análise SWOT, que inclusive temos um vídeo aqui no canal. Ele vai falar sobre Kaban e Kaizen, que também eu gosto bastante. São dois sistemas que eu gosto bastante, tanto Kaban quanto Kaizen. Além do Kaban e do Kaizen, ele vai falar, por exemplo, do toyotismo, do fordismo. Ele vai falar sobre a economia de escala. Enfim, então como você vai falar sobre bolhas, vai falar sobre a pirâmide de Maslow. Inclusive o Maslow é citado mais de uma vez no livro, em mais de um capítulo ele é citado. Para quem não sabe, Abraham Maslow foi um psicólogo muito importante, e ele idealizou o que ficou conhecido como hierarquia das necessidades de Maslow, que é um tema que é estudado em diversas áreas do conhecimento, como administração, marketing, psicologia, e por aí vai. Então é um pensador muito famoso. Eles vão... Alguns pensadores que são apresentados no livro, Henry Ford, Fayol, os principais nomes do toyotismo também são apresentados. Pessoas muito famosas no mundo dos negócios, como por exemplo o Bill Gates, o investidor, o Buffett, o Jeff Bezos, que é o criador da Amazon. Inclusive a Amazon é utilizada como exemplo aqui, num capítulo relativamente longo, não vou lembrar a página exata, mas enfim, é bem interessante esse livro, eu acho que quem gosta dessa parte de negócios, de business, precisa ler esse livro. Principalmente pela questão da didática e pela riqueza de informações. Claro que como é um livro introdutório, etc., tem alguns temas que eles passam de uma maneira muito superficial, mas é importante esses livros mais introdutórios para que você descubra quais são os principais assuntos que você gosta para que depois você possa se aprofundar. E esse livro é muito interessante, porque no final de cada capítulo tem o principal pensador, uma mini biografia dele, do pensador, então por exemplo, uma mini biografia do Henry Ford, e aí no finalzinho vai ter as principais obras do Henry Ford, tipo os principais livros, para caso você queira se aprofundar. Isso eu gostei bastante. O livro não é perfeito, como nada nesse mundo. Eu encontrei alguns equívocos, eu até anotei aqui, então por exemplo, na página 246, eles falam que o Leon Valhás, eles falam do Leon Valhás, e aí eles chamam de Valhús, eu vou deixar escrito aqui como está escrito, eu acho que isso foi um erro de ditação, etc., não tem problema, mas eu acho que é importante eu estar avisando alguns equívocos que eu encontrei aqui, então por exemplo, na página 180, eles falam que a teoria das vantagens comparativas foi desenvolvida por Adam Smith em 1776, essa informação é imprecisa, porque o que Adam Smith desenvolveu em 1776 foi o que ficou conhecido como vantagem absoluta, a vantagem comparativa, ela vai ser desenvolvida pelo que a gente conhece, como vantagem comparativa, vai ser desenvolvida por David Ricardo, como eu já expliquei em um vídeo aqui do canal, então eu não sei se foi um equívoco de tradução, ou do próprio autor do livro, ele cometeu esse equívoco. Bom, há um outro equívoco aqui, na página 112, eles colocam que em 1949, o Fayol, ele revoluciona a parte da administração, etc., só que essa informação é bem precisa, porque as principais obras dele, relacionadas à administração, elas estavam fazendo sucesso no início do século XX, então não faz muito sentido você falar que foi em 1949. E outra coisa que me faz entender que foi um erro, é que eles colocam depois, porque eles seguem uma linhazinha cronológica, eles falam do Elton Mayer, em 1930, então veja que ocorreu esse equívoco. Mas isso são apenas alguns equívocos que eu encontrei no livro, de forma geral o livro é muito bem escrito, tem muito mais acertos do que equívocos, esses erros eles têm praticamente todos os livros, acho que em todos os livros que eu já li têm erros, às vezes é um errinho de digitação, você erra um número, aí fica uma data nada a ver, ou às vezes você confunde mesmo alguma coisa, inclusive essa confusão de achar que o Adam Smith desenvolveu a teoria das vantagens comparativas, ela já foi feita até por um economista, tem um canal aí no YouTube, um economista grande, eu já vi ele falando isso, então essas pequenas confusões, elas ocorrem, não tem problema, mas eu achei importante avisar vocês, para vocês tomarem cuidado, porque existe um ou outro equívoco no livro. Um outro ponto, que também vale a pena assaltar, é que por exemplo, ele fala do cisne negro, e aí ele vai estar falando um pouquinho sobre essa ideia, que é desenvolvida principalmente pelo Taleb, e isso também é falado no livro da economia, então novamente mostrar como o livro dos negócios conversa com o livro da economia, porque esse livro, ele conversa muito com as ciências econômicas, que é o tema principal aqui do canal. Então basicamente é isso, para quem que eu recomendo esse livro, eu acho que para todas as pessoas que quiserem entender um pouquinho de negócios, é um livro introdutório muito interessante, muito didático, é uma leitura muito divertida, acredito que até mesmo uma criança consegue pegar, ler esse livro, e tirar bons ensinamentos, não é um livro com muito linguajar técnico, na verdade tem pouquíssimo, esses esqueminhas ajudam demais, é um livro que tem muitas figuras, então é um livro bem para iniciantes mesmo, bem introdutório, e mesmo que você já seja iniciado, eu acho que ainda vale a pena, porque sempre é bom você estar tendo acesso a esses livros mais introdutórios, ou utilizar até mesmo como uma pequena consulta, então eu acho que esse livro também serve para isso, então às vezes você quer lembrar um conceito, você pega ali na estante, abre na página e dá uma lida sobre. Esses foram meus breves comentários sobre o livro dos negócios, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com os amigos, convido você a conhecer o nosso canal, especialmente a nossa playlist sobre microeconomia, também falo que se você gostou da resenha, etc, e você ficou com vontade de comprar esse livro, para que você compre pelo nosso link do canal na Amazon, apenas se você for comprar, que aí você vai estar ajudando o canal de alguma forma, e vai estar me ajudando a ter mais tempo de fazer vídeos como esse. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração, você que me assistiu até aqui, um forte abraço a todos, e Deus abençoe a todos.